Especial. Eleições. 2024. Jovem Pan e Portal SP Rio+. Olá, o Portal SP Rio+, e a Jovem Pan São José dos Campos realizam uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras da região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Sou Gabriel Duarte, comigo aqui na bancada hoje está Giovana Bubniac, da Jovem Pan São José. Tudo bom, Giovana? Tudo bem. Hoje a gente recebe aqui o candidato à prefeitura de Caraguatatuba pelo Progressistas Coronel Staneles. Staneles tem 60 anos, nasceu em Ribeirão Preto, mas foi criado em Caraguatatuba, é advogado, coronel aposentado da Polícia Militar e está na sua terceira eleição. Ele comandou o Corpo de Bombeiros do Litoral Norte por 20 anos e também a CPI 1 da PM, que cuida de toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Além disso, foi chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento da Capital Paulista, a CPC. As entrevistas dessa série têm como tema os desafios das cidades e a duração é de 30 minutos. A entrevista de hoje, o nosso relógio começa a contar a partir de agora. Coronel, quero começar essa entrevista a pergunta padrão para todos os candidatos, que é, eventualmente, assumindo o posto de prefeito de Caraguatatuba, qual vai ser a sua primeira ação na cadeira? Minha primeira ação vai ser resgatar a esperança das pessoas de Caraguatatuba, que há muito se perdeu com várias gestões, desperdiçando oportunidades de crescimento para a cidade. Nós temos muitos jovens sem oportunidade, criminalidade muito alta, a saúde está um caos em Caraguatatuba, a gente precisa dar um jeito nisso. Então, são várias ações que nós vamos tomar com o objetivo do cidadão de Caraguatatuba voltar a ser uma pessoa realizada e amando cada vez mais a nossa cidade. Perfeito. Candidato, eu quero perguntar para você, estava dando uma olhada no seu plano de governo que você publicou no TSE e tudo mais, e eu achei interessante porque eu queria saber onde você ideologicamente se encaixa. Porque seu plano de governo tem propostas mais progressistas, tem como, por exemplo, ampliar o direito à saúde dos LGBTs, criar protocolos de atendimento específicos para a comunidade e população LGBTQIA+, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, você fala do desejo de implantar as escolas cívico-militares na cidade, que é mais ligado aos conservadores. Então, eu queria saber onde você se encaixa nesse espectro político. Bom, eu sou conservador de direita, mas as pessoas têm um estereótipo do conservador de direita como sendo uma pessoa que tem pautas muito exacerbadas. E eu não sou assim, eu sou uma pessoa bastante racional, a gente tem que olhar para todo mundo, eu acredito que todo mundo paga imposto, todo mundo trabalha, todo mundo contribui para construir uma bela cidade, e todos têm os mesmos direitos. Então, assim, os direitos de um são os direitos de todos, na minha opinião. Bom, eu quero, candidato, começar falando sobre segurança, já que o senhor tem uma extensa carreira, tanto nos bombeiros como na polícia militar, e esse é um ponto crucial para todas as cidades. E o litoral não é diferente, Caraguatatuba também não. Então, eu queria saber o que o senhor deve usar desse conhecimento que o senhor traz, trabalhando tanto tempo na polícia militar, nos bombeiros, enfim, como comandante da região aqui do Vale do Paraíba, o que o senhor vai trazer, caso o senhor seja eleito, prefeito, o que o senhor traz para a cidade de Caraguatatuba? E o senhor fala em não deixar a pessoa cair no crime, que isso é importante. Como o senhor pretende trabalhar isso? Veja, as pessoas têm uma noção errada de segurança pública. Quando você fala de segurança, você pensa em polícia, mas a polícia é o último elo da cadeia da segurança. Quando tudo falha, a família falhou, a pessoa está passando fome, a pessoa não tem moradia adequada, não tem tratamento médico, as crianças estão nas ruas, na mão do tráfico, na mão de pedófilos. Quando toda a sociedade não tem políticas públicas suficientes, a pessoa acaba indo para o crime. Não são todas as pessoas que vão, mas uma boa parte acaba perdendo a esperança e indo para o crime. Então, para começar um programa sério de segurança pública, tem que fazer um trabalho para que as pessoas tenham condições de não ir para o crime, com políticas públicas. Eu via muito isso quando eu trabalhava na polícia, no bombeiro. Então, a nossa ideia é o que é? Criar uma cidade para todos, uma cidade de oportunidade para todas as pessoas. Nós temos políticas de proteção à mulher, nós temos políticas de proteção a jovens e adolescentes, políticas de desenvolvimento econômico-social para a nossa cidade, gerando empregos, qualificando pessoas para o trabalho, atraindo novas empresas para a nossa cidade, modernizando a estrutura da cidade. Claro, vamos colocar câmeras de segurança com inteligência artificial, vamos aumentar o número de policiais na rua, contratando 40 policiais na atividade delegada, a Guarda Municipal vai fazer ronda escolar também junto com a Polícia Militar, nós vamos ter a Ronda Maria da Penha. Tudo isso é muito importante. Mas se a gente não tiver políticas públicas para que as pessoas consigam se sustentar, consigam estar bem consigo mesmas, a segurança sempre vai estar comprometida. Então, a nossa missão principal é criar essas políticas públicas que em 30 anos não foram criadas. Quando eu comandei o CPI1, eu tinha 39 cidades ao meu comando. Dessas cidades tinha São José dos Campos, a mais segura da região, e Caraguatatuba a mais insegura da região, porque São José fez o dever de casa, e Caraguatatuba não fez. Então, eu sentia muita falta dessa atuação política em políticas públicas. Por isso que eu entrei na política. Perfeito. Caraguatatuba, como você disse, é uma das cidades ainda hoje mais violentas do Estado de São Paulo. O índice de homicídio, peguei dados aqui do Atlas da Violência do IPEA, é quatro vezes maior do que a média do Estado de São Paulo. Baseados em levantamentos de 2020, mas os dados foram divulgados agora em junho de 2024. Eu queria saber como que se enfrenta o crime em Caraguá, e se o PCC também, que é muito presente na região, dá ordem já pelo litoral. Veja, se você for no CDP de Caraguatatuba, você vai ver que a maioria da população que está internada nos presidiários tem entre 18 e 25 anos. Você vê, Caraguatatuba foi dominada por duas famílias, a política de Caraguá, por 30 anos. Então você vê que toda uma geração que cresceu nesses 30 anos não teve as devidas oportunidades. E eu posso falar isso porque São José dos Campos, por exemplo, tem menos presidiários do que nós. Ou seja, tem menos pessoas cometendo crime. A insegurança é muito menor lá. Então, assim, a gente tem que criar realmente essas políticas públicas. Com relação ao tráfico de drogas, você tem o consumidor de drogas e você tem o vendedor de drogas. Se você diminui o consumidor através de políticas com conscientização nas escolas, com o ProERD, gerando emprego para as pessoas para que elas não precisem vender droga, a criança não precise virar aviãozinho do tráfico, depois não vai na Fundação Casa para na Fundação Casa, e depois não vai para o CDP, você melhora isso. E tem que enfrentar também com o trabalho de profissionalização dos presidiários. Você tem que dar uma oportunidade para quem está preso para não voltar no crime. Hoje, quando o cara sai da cadeia, tem um luminoso piscando na testa. Ex-presidiário. Ninguém contrata o cara. Então, tem que fazer uma parceria com a Associação Comercial, trazer SESC, SENAI, SEBRAE, SENAI, SENAI, SESI, Instituto Federal, qualificar os presos. Associação Comercial dizer, olha, eu preciso de tantas pessoas em tal área. Cozinheiro, eu preciso de camareiro, eu preciso de intérprete. O que eu preciso? E aí nós vamos formar e vamos dar essa oportunidade para os detentos e criar uma lei que também propicie a contratação desses detentos, estimulando as empresas a contratarem esses caras, diminuindo o IPTU de quem contrata dez presidiários detentos, diminuindo o ISS de empresas que contratarem. É preciso fazer alguma coisa para que as pessoas não retornem ao crime. Porque nós temos uma fábrica de criminosos em Caraguatatuba. A miséria é uma fábrica de criminosos. Candidato, a gente sabe que durante a temporada, o efetivo da Polícia Militar é deslocado de São Paulo para a região do litoral. Significa que aumenta o número de pessoas, turistas, enfim, precisa aumentar o número também de policiais. Mas durante o tempo em que não é alta temporada, o número de policiais hoje na cidade de Caraguatatuba é suficiente? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Em nenhuma cidade do estado de São Paulo é suficiente. Em 1988, a Polícia Militar tinha 96 mil homens e mulheres. Hoje, acredito que tem em torno de 82, 83 mil. Ou seja, aumentou absurdamente a população nesse período e diminuiu absurdamente o número de policiais. Então, os policiais foram substituídos por tecnologia, por informatização, viaturas melhores, armamentos melhores, técnicas policiais melhores, mas isso não substitui os homens. Por isso que eu digo para vocês, o atual prefeito criou a Guarda Municipal tentando contribuir com a segurança pública, mas cometeu um grande erro. Qual foi o erro? Nós tínhamos 20 policiais na atividade delegada. Ele diminuiu para 6. Agora já tem a Guarda, vamos economizar. Nós vamos aumentar para 40. Por quê? Porque a prefeitura pode contribuir com isso. Contratar policiais na atividade delegada, você traz mais segurança para o bairro. E é uma forma também de contribuir com a Polícia Militar, aumentando o efetivo, contratando policiais de folga. Claro, o Estado tem que fazer a sua parte também. Nós vamos cobrar do governador a criação de um BAEP em Caraguatatuba. Isso depende do governo do Estado, não depende do prefeito, mas o prefeito pode cobrar. E vamos adotar diversas medidas de segurança pública, como o cercamento eletrônico, por exemplo, com câmeras de segurança, geridas por um sistema de inteligência artificial. Nós vamos expandir o Vizinhança Solidária para toda a cidade. Nós vamos colocar o PROERD nas escolas, conscientizando as crianças sobre o não uso de drogas. Vamos trazer uma escola cívico-militar. Isso é uma parceria com o governo do Estado. Vamos criar educação em tempo integral, começando das áreas da periferia mais violentas, mais dominadas pelo tráfico. Vamos pegar as escolas que não têm educação em tempo integral. No contraturno escolar, vamos criar o jovem aprendiz, distribuindo muitas vagas para que as crianças, a partir dos 14 anos, já tenham uma fonte de renda, consigam ajudar em casa, se profissionalizem. Vamos dar curso profissionalizante para a população e atrair empregos para a nossa cidade. Eu acho que é o mínimo que uma política de segurança pública precisa abranger. Perfeito. Mudando um pouco de assunto, uma outra questão bastante importante é a saúde na cidade. Eu queria falar do Hospital Regional, inaugurado ali durante a pandemia, se tornou uma referência hoje no litoral. Até 2023, dados aqui do hospital, atendeu 106 mil pacientes. Hoje são 1.200 colaboradores. somente no mês de julho foram mais de 630 atendimentos de emergência. Eu queria saber, só o Hospital Regional dá conta de tanta demanda assim? Não, absolutamente. O que é possível fazer lá? Caraguatatuba, há 30 anos já deveria ter um hospital municipal. O Hospital Regional, como o nome diz, ele é de toda a região. Ele é do estado, ele não é da cidade, e ele atende o litoral norte, Serra da Mantequeira e Vale do Paraíba. Já teve vários casos de pessoas de Caraguatatuba, não, milhares de casos de pessoas de Caraguatatuba tentando vaga, às vezes não tem vaga, demora para conseguir vaga. Teve até um caso de uma senhora que veio falecer, não tinha vaga. E o caso dela realmente era uma emergência. E a gente precisa ter um hospital em Caraguá, para a população de Caraguá. Então tem casos do morador de Caraguatatuba ter que ser atendido em Taubaté, por exemplo. E em Caraguatatuba ter pessoas de Lorena, São José, Jacareí, Pinda, ocupando a vaga. Então tem que ter um hospital municipal. Eu defendo a criação de um hospital municipal em Caraguatatuba. Defendo a criação de um centro de diagnósticos e tratamentos. Hoje a prefeitura manda 200 pacientes e 200 acompanhantes fazer tratamento fora da cidade, em São Paulo, São José, Taubaté, Pinda. Então você tem o custo da hora extra do motorista, o combustível do carro, às vezes a serra fica fechada, você não consegue voltar, ou também não consegue subir, a pessoa perde o tratamento. Tem que ter um hemocentro em Caraguatatuba também, porque nós temos muitos doadores de sangue, e a gente perde doações de sangue porque a pessoa tem que ir para Taubaté, tem que ir para São José, às vezes não tem condição financeira, às vezes não tem tempo de doar sangue. E um hospital veterinário também. E como que viabiliza tudo isso? Também considerando o orçamento de 1,4 bilhão de reais. O Caraguatatuba tem um orçamento maravilhoso. Acho que 90% das cidades brasileiras não tem 1,4 bilhões de reais. O grande problema são os desperdícios, os gastos homéricos inconsequentes que às vezes os políticos fazem. Você contrata um show do Jota Quest por 500 pau, um show de, sabe, shows caríssimos que você gasta, que você poderia trazer um empresário, cobrar o ingresso, para cada três show pago, dá dois gratuito para a população, ainda obrigar o empresário a pegar um artista local para fazer a abertura e o encerramento do show, promovendo os talentos da terra. E o dinheiro que você gastaria com o show, você gasta na saúde, na segurança, na educação. A prefeitura contratou um caminhão para servir de gabinete itinerante para o prefeito e conversar com a população no bairro. Se não me engano, é 1,2 milhão que é o aluguel, não tenho certeza disso. Mas, poxa, todo bairro tem uma escola, você pode fazer, conversar com os moradores de graça. A prefeitura gasta milhões em aluguéis de prédios para acomodar órgãos públicos, sendo que temos prédios abandonados, sendo saqueados. Por que não se reforma isso? Esses prédios para de pagar aluguel ou diminuem muito o aluguel. Quando você começa a enxugar as coisas, começa a sobrar dinheiro. Então, eu acho que o grande segredo é isso. Tem muito cargo comissionado. Então, a prefeitura tem que trabalhar de forma mais consciente. Dinheiro tem. O que não tem é gestão. O senhor acha que tomando essas ações serão suficientes para colocar a casa em ordem? Tem que ser. Dizem que quem não quer fazer encontra uma desculpa, quem quer fazer encontra um jeito. E só continuando aqui para a gente fechar o assunto da saúde, eu queria saber o que você andou debatendo com o seu vice, o André Souza, que é médico, né? Pensando em novidades para a cidade. Nós vamos informatizar a saúde inteira. A cidade vai ser uma cidade inteligente. Nós vamos transformar Caraguatatuba numa cidade inteligente. Você vai marcar a consulta do seu celular. Você não precisa perder horas de trabalho, gastar dinheiro em transporte. Do celular, você vai ter a prefeitura na sua mão. Eu quero marcar uma consulta. Marca pelo celular. Nós vamos ter também a videomedicina, né? Eles chamam de telemedicina. Então, por exemplo, imagine um retorno num psiquiatra. Você foi pessoalmente lá, ele te deu um remédio. Ele vai marcar uma data para ele te atender pelo seu celular. Então, o programa vai te avisar, o dia tal, telemedicina, consulta, esteja num lugar com internet funcionando e tal. E ele faz uma videochamada e vê se o remédio é aquele mesmo que você precisa, se precisa mudar. Se precisar mudar, a receita vem no teu celular. Você não precisa ir lá pegar no papel. Chegou no posto de saúde, apresentou o RG, pega a receita. Muita coisa vai ser facilitada, né? A prefeitura inteira, você vai pagar o seu IPTU do seu celular. Ah, eu quero montar um negócio. Vêm todas as instruções no seu celular. Você envia a documentação pelo celular para montar o negócio. A prefeitura avalia a documentação. Ah, preciso pagar a taxa. Vai pagar pelo celular. Entendeu? Então, assim, você vai reduzir muito a presença física no local e agilizar os atendimentos. Esse é o grande problema. Nós vamos desburocratizar a cidade para montar rápido o negócio, para poder gerar esses empregos que a população precisa. Então, a informatização vai ser um carro-chefe na saúde e nos outros setores da prefeitura. Candidato, a gente percebe que o senhor tem conhecimento sobre Caraguatatua, mas tem gente dizendo que o senhor não mora na cidade. Eu queria saber se isso é verdade, até porque o senhor declarou ao Tribunal Superior Eleitoral um apartamento no Jardim Alvorada, aqui em São José dos Campos. Eu tenho também, do imóvel, do inventário do meu pai também, tem outros imóveis em São Paulo também, não quer dizer que eu moro em todos eles. Então, na verdade, é um candidato só que fala isso. Ele não consegue achar nenhum defeito em mim, então ele inventa essa mentira. Eu tenho um apartamento, assim como ele também, tem imóveis em várias cidades, inclusive em São José dos Campos, e não mora em São José dos Campos. A pessoa nunca passou na porta da minha casa, não sabe nem onde fica, e fica falando besteira e passando vergonha. Candidato, agora eu queria falar de uma proposta que está lá no seu plano de governo, que me despertou curiosidade, porque você fala de implantar um projeto piloto de escola sustentável. Como que se daria isso? Veja, a educação é o carro-chefe de todas as cidades. Se você for na Finlândia hoje, que é o país que tem o maior índice educacional do mundo, o 0,1 do mundo, é a Finlândia. Você vai ver coisas muito interessantes. Você tem, ao lado de uma educação totalmente digital, você tem tablet na escola, você tem um monte de coisa, você tem o papel e a caneta também. Hoje acontece muito disso também nas escolas. O aluno acorda com o telefone na mão, vai para a escola e volta um século, dois séculos, o professor escrevendo na lousa. Mas isso foi provado que, devido à neuroplasticidade do cérebro, você aprende muito mais quando você escreve, principalmente em física, matemática, química. Agora, história, geografia, você pode passar um filme que você grava mais. Você tem aquele visual de ver o filme e entender mais. Então, essa escola, na verdade, é uma escola que molda comportamentos utilizando a tecnologia da forma mais apropriada. Então, você vai voltar a utilizar o lápis para algumas coisas, o papel para algumas coisas, escrevendo você aprende mais. E, por outro lado, você vai intensivamente usar a tecnologia para outras coisas. E não vai ter aula só dentro da sala de aula, você vai ter aula fora da sala de aula também. Platão saía com seus alunos, sentava debaixo de uma árvore, tinha aulas. Então, nós vamos aplicar muito esporte, vai ter teatro, dança, música. Interação social, sabe? Então, eu acho que a escola moderna tem que fazer o aluno amar a escola. Se você não ama aquilo que você faz, você faz mal feito. Então, nós temos que mudar essa sistemática. Claro, você não faz assim e implanta na cidade inteira. Você começa qualificando os professores. É um trabalho para muitos anos, não é para um único governo. Mas, se você não cria o projeto piloto, você não chega lá. É um projeto caro, ou não? Não, não necessariamente. O projeto é muito de conscientização, de formação de professores, de reinvestimentos em algumas áreas, de mudança de paradigmas. Eu acho que o grande sucesso está por aí. Você mudar a cabeça das pessoas mesmo. O senhor comentou também que pretende fazer um trabalho sobre reciclagem de lixo com os alunos. Eu quero pegar esse gancho para falar sobre a questão do meio ambiente, sustentabilidade em Caraguatatuba, porque Caraguá não tem um aterro sanitário e ele faz o transbordo do lixo para outros locais. Em uma entrevista, o senhor disse que esse é um meio muito fácil de corrupção. Eu queria saber o que o senhor pretende mudar, se tem alguma alternativa para isso. Veja, Caraguatatuba não pode ter aterro sanitário porque o lençol freático é muito aflorado. Então, aquele chorume, aquele líquido percolado, ele entra no meio ambiente e polui as águas. Então, não pode mesmo, isso é lei e tal. Então, nós pagamos para transportar o lixo. A maioria das cidades que tem essa questão de transporte, existe corrupção. O que é isso? Você pesa 100 toneladas e fala que pesou 200. E depois racha a grana e tal. Não estou acusando ninguém, só estou falando que isso é uma prática no país inteiro. Acontece em muitas cidades brasileiras. Então, quando você cria um projeto de reciclagem sério, o que você faz? Você cria cooperativas de pessoas que vão trabalhar, você gera emprego para essas pessoas, então, se tira aquela pessoa do ócio, ela vai ganhar um dinheirinho. E não é pouco dinheiro, não. Em 2020, eu conversei com mulheres que trabalhavam em uma cooperativa, tiravam R$ 2.800 por mês. Naquela época, hoje deve estar tirando uns R$ 3,5, R$ 4, entendeu? Então, tem que dar essa oportunidade. A pessoa que compra o plástico, o papelão, o alumínio, ela vem buscar. Então, você diminui a quantidade de lixo que você tem que pagar para transportar. O dinheiro que você economiza no lixo que você não pagou para transportar, você usa em outras coisas. Também, o lixo orgânico, aquele lixo que não está todo misturado, aquele misturadão que não tem jeito, você paga. Mas o lixo orgânico, depois de uma campanha de conscientização, São Paulo tem um bairro inteiro que é movido a biogás, a energia elétrica. Então, você tem vários balões, digamos assim, de forma resumida, que geram gás metano. Aquele gás é queimado em uma turbina, gera energia elétrica, e você economiza o custo da iluminação daquele bairro, porque você mesmo produz a sua própria energia. Você tem, é como um sistema fotovoltaico, você joga na rede, depois você tem um desconto da operadora de energia. Entendeu? Então, e quando termina de produzir o metano, aquilo vira um adubo de primeira qualidade. Você pode, por exemplo, certificar os agricultores de Caraguatatuba para produzir agricultura orgânica. Ou seja, é um produto mais caro do que a agricultura convencional, contaminada por fertilizante, por adubos químicos e tal. Muito mais saudável. E a prefeitura pode comprar esse produto dos agricultores para a merenda escolar. Olha só. O lixo economizou dinheiro no transporte. O lixo. Ele gerou emprego para catador, separador. Ele energizou um bairro, economizou dinheiro na energização de um bairro. Ele gerou emprego para os agricultores, melhorou o ganho dos agricultores e melhorou a qualidade da merenda escolar. Está vendo? Então, isso tem que ser pensado. A cidade tem que ser pensada como uma empresa. Ela tem que dar lucro para as pessoas. E a questão da falta d'água agora, especialmente na época de temporada, que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, tem sido um problema recorrente. Como você pretende atacar esse problema? Como resolver? Então, a Sabesp é que coordena tudo isso aí, a questão de água. A gente tem uma represa que fica em Paraibuna, que alimenta toda essa questão de água da cidade. Nós vamos trabalhar junto com a Sabesp, fazendo as devidas cobranças. Nós temos o marco regulatório do saneamento básico. A prefeitura, muitas vezes, não cumpre isso daí. E nem sequer conversa com a Sabesp. A gente vê muito acontecer em bairro. A prefeitura calçou uma rua, passou alguns meses, a Sabesp vem, quebra tudo aquele calçamento para meter água e esgoto ali e fica tudo remendado, um negócio feio. Então, vamos fazer um planejamento em conjunto para tudo. Não só a questão da água, mas a questão também do calçamento. A Sabesp vai entrar no plano da prefeitura de calçamentos, você tem que fazer uma licitação. Então, por exemplo, a Sabesp fala, nós vamos calçar essa rua em janeiro. Tá bom. Vamos dar dois, três meses de prazo para atraso de obra, algum problema no contrato. Depois a prefeitura calça e fica tudo bonitinho. Então, a prefeitura vai fiscalizar, sim, e vai cobrar a Sabesp, o que for missão dela. A Sabesp, inclusive, que foi privatizada, eu queria saber como você enxerga essa questão. Da privatização? Isso. Então, para o município, eu não sei se afeta muito a questão. Se a prefeitura cobrar, ela vai cobrar tanto da empresa privatizada quanto da empresa pública. É função da prefeitura fazer isso. O que é importante é que a prefeitura faça o papel de cobrar. Candidato, o senhor está falando do emprego, de algumas formas de trazer mais empregos para a cidade. A gente sabe que uma das fontes, ou as fontes de renda dos moradores, é a pesca e também o comércio ambulante nas praias. Queria saber dos seus projetos para exatamente essas pessoas. Bom, os ambulantes, a gente tem um projeto bacana. O que acontece hoje? A prefeitura distribuiu licença sem critério algum para ambulantes. Então, muitos ambulantes que pegaram licença não moram em Caraguatatuba e nem sequer trabalham diariamente em Caraguatatuba. Eles vêm na temporada, recolhem um bolão de dinheiro, não compram um prego na cidade, não deixam um centavo e levam o nosso dinheiro embora. E o ambulante de Caraguatatuba, a prefeitura fica prendendo mercadorias deles porque eles não têm licença. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um estudo, vamos trazer a Câmara Municipal para a gente discutir junto, criar uma lei municipal para favorecer o ambulante de Caraguatatuba. Nós vamos qualificar o ambulante de Caraguatatuba para produzir os produtos com higiene, com qualidade, sabendo como é que precifica esses produtos. Vamos trazer o Banco do Povo para financiar a compra do carrinho. Vamos padronizar os carrinhos dos ambulantes para que sejam carrinhos que tenham a devida higiene, a devida segurança e a identificação de um ambulante de Caraguatatuba. E vamos ajudar essas pessoas. Com os ferantes vai ser a mesma coisa. E vamos dar os pontos para esses ambulantes em locais que sejam compatíveis com o serviço que eles prestam. Você não vai dar um carrinho de pastel na frente de uma pastelaria para o cara, que você vai concorrer deslealmente com o pasteleiro. Então, tudo vai ser bem mais organizado do que está sendo hoje para ajudar as pessoas. Porque eu penso assim, se o cara está vendendo uma pipoca no carrinho, está vendendo um milho verde, um pastel, ele não está vendendo droga na porta da escola. Perfeito. Agora, queria falar com o senhor sobre o crescimento desordenado das cidades, que preocupa e leva muitas famílias a ocuparem áreas de risco. E pensando, principalmente, na questão do início do ano, que é um período de mais chuvas, pode trazer tragédias, como, por exemplo, a gente teve em 1967 na cidade. Eu queria saber de você como planejar a cidade para esse tipo de situação. Inclusive, a gente tem um exemplo recente de São Sebastião, no litoral, em fevereiro do ano passado, que teve uma grande tragédia. Então, como estar preparado para as mudanças e os impactos do clima? Bom, são dois campos que você tem que atacar. O primeiro, moradias populares. Segundo, fiscalização para evitar invasões. Caraguatatuba está tendo muita invasão. Muita gente chegando de fora na cidade. Agora, o IBGE acabou de reclassificar o número de habitantes em Caraguatatuba para 141.086 pessoas, se não me engano. Uma população grande. A nossa população aumentou quase 5%. É muita gente que está vindo morar em Caraguá. Então, tem que fiscalizar. Não tem moradia. Há oito anos que a prefeitura não constrói um único projeto habitacional na cidade. Nós vamos ter que construir. Começa com fiscalização, não deixando invadir. Então, nós vamos ter uma equipe para fiscalizar. Depois, nós vamos ter uma equipe grande. Eu tive no cartório de registro de imóveis para eu aprender tudo sobre regularização fundiária. Porque nós temos que regularizar os imóveis que já foram objeto de invasão no passado. Uma cidade que tem muita invasão e nós temos 40 mil imóveis irregulares em Caraguatatuba, ela se desvaloriza. Porque um imóvel que não tem escritura, ele vale metade de um imóvel que tem. E você afugenta investimentos na cidade. O empresário não vai montar o negócio dele comprando um imóvel irregular, porque ele não tem segurança de montar o negócio. Então, nós vamos começar a regularizar a cidade inteira. Fazer um projeto de regularização fundiária, entregar título para as pessoas. Se você está no imóvel regular, você não consegue ligar água, luz, telefone, não tem o endereço para você receber o seu mercado livre ou o equivalente. Então, nós vamos regularizar. O outro processo, tem lugares que são áreas de risco. Nós temos que desocupar essas áreas de risco. Vamos fazer projetos habitacionais em parceria com a Caixa Econômica Federal através do CDHU, do Minha Casa Minha Vida, para poder tirar essas pessoas. Nós temos uma carência enorme de imóveis e vamos começar a planejar a nossa cidade. Então, fazer um projeto de planejamento global da cidade. Se você for para a Holanda, o porto de Rotterdam, é planejado para 40 anos. Como é que os políticos brasileiros não conseguem planejar uma cidade para 8 anos? E a cidade tem que ser planejada para 20, 30 anos. Não adianta você fazer uma rua pensando no hoje, porque daqui 8 anos está pequena, está estreita. nós temos, por exemplo, um grande problema que nós vimos com essas obras de recapeamento da rodovia, você travou a cidade. Por quê? Só tem uma ponte que cruza o Juqueriqueire sentido São Sebastião e uma sentido Caraguá. Então, precisa ter mais duas pontes no mínimo. Nós temos que fazer uma interligação com a rodovia do contorno para desafogar o trânsito, porque se tem um acidente ali, não passa bombeiro, não passa polícia rodoviária, não passa polícia militar, não passa ambulância, não passa SAMU, não passa nada, a cidade trava, entendeu? Então, o planejamento é fundamental e nós vamos dar muito valor a isso. O senhor falou de travar a cidade, na alta temporada a gente falou da falta de água, mas também a mobilidade é um problema nas cidades do litoral e Caraguá também. Então, o que o senhor pensa com relação a isso? Porque, por turista que vai, passeando e tal, não é tão ruim, mas para um morador é péssimo, ficar no trânsito, enfim, é fila. Mobilidade, não é só ampliar vias para carros, eu pensava assim, conheci uma pessoa que falou, cara, se você fizer ciclovias, 80% da população de Caraguá usa bicicleta. E as pessoas usam e gostam, a bicicleta não polui, você faz exercício, você melhora a sua saúde mental, você não gasta combustível, bicicleta é sensacional e Caraguatatuba é totalmente plana, é uma cidade eminentemente plana, é propícia ao uso de bicicletas. Só que em 30 anos os prefeitos fizeram muito poucas ciclovias, ciclovias péssimas. Nós temos que estimular o uso de bicicleta também, temos que melhorar o transporte de ônibus, nós temos que ter bicicletários para as pessoas deixarem suas bicicletas, nós temos que incentivar empresas a virem com aquelas bicicletinhas de aluguel, aquelas motonetinhas elétricas de aluguel, tudo isso é mobilidade urbana. Para cada bicicleta que você tem na ciclovia é um carro a menos na rodovia. Então, em vez de fazer uma desapropriação, gastar dinheiro construindo mais rodovias, que é importante fazer também, nós temos que pensar também do outro lado, a gente tem que sair fora do quadrado e pensar nas bicicletas. O ônibus tem que melhorar o sistema também, eu defendo o sistema linha tronco. Hoje você entra no ônibus, você dá a volta em 500 bairros para você chegar na sua casa, você perde um tempo enorme rodando no ônibus. Por que a gente não cria um sistema de ônibus que sai do sul, vem para o centro, volta para o sul, sai do norte, vem para o centro, volta para o norte, e micro-ônibus que vão direto para o bairro onde a pessoa mora, com um cartãozinho que você recarrega por telefone celular, que dura uma hora e meia, um sistema digitalizado que você vê o ônibus chegando, que nem quando você pega o Uber, você vê o Uber chegando, o 99 chegando, por que você não vê o ônibus chegando? Tudo com o ar-condicionado, já melhorou bastante o transporte, mas tem muito que melhorar e podem contar comigo para isso. Candidato, agora você tocou no... Ah, chegamos, acabamos de ser avisados, ia fazer mais uma pergunta, mas agora eu vou reservar o espaço para as suas considerações finais, que a gente está batendo já há 30 minutos, então fique à vontade. Legal, eu não sou político profissional, na minha família não tem nenhum político, e meu pai não é, minha mãe não é, minha mulher não é, meus filhos, ninguém é político, então eu estou político, eu combato a velha política, eu sou contra político profissional, os meus candidatos a vereadores, eu só aceitei quem não é, quem não vive de política, porque eu entendo que quem vive de política não trabalha para a cidade, trabalha para si próprio, nós vemos pessoas grudadas assim no poder, que querem se perpetuar eternamente, quando o pai não pode mais se candidatar, lança o filho, e pior, lança um filho para vereador, um filho para prefeito, você vê que não quer tomar só a prefeitura, que é a Câmara também, então assim, eu acho que a gente vai fazer uma política honesta para a cidade, uma política de quem não vive de política, a nossa equipe será totalmente técnica, não é aquele cara que abanou a bandeira do partido que vai virar secretário, não, vai ser pessoa competente, técnica, vocês viram pelo nosso plano de governo que ele é totalmente abrangente, ele não tem ideologia partidária, ele é um plano para a cidade, tá bom? Então eu peço aí o voto de confiança das pessoas, porque nós queremos de coração transformar Caraguatatuba numa cidade melhor para todos. Obrigado, candidato, a gente recebeu hoje aqui Coronel Estaneles, candidato a prefeito de Caraguatatuba pelo Progressistas. Até a próxima!